Todo ano um fazendeiro entrava com seu trigo em um campeonato e ganhava o maior prêmio da região, o trigo bom. Certa vez, um repórter o entrevistou e aprendeu algo muito interessante sobre como ele cultivava seu trigo. O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava as sementes de trigo com seus vizinhos. E o repórter perguntou, como você pode compartilhar suas melhores sementes de trigo com seus vizinhos quando eles estão competindo com o seu a cada ano? Por quê? Você não sabe? O vento apanha o pólen do trigo maduro e o leva através do vento de campo para campo. Se meus vizinhos cultivarem trigo inferior, a polinização degradará continuamente a qualidade de meu trigo. Para que eu possa cultivar um trigo bom, eu tenho que ajudar meus vizinhos a cultivar também trigo bom. Moral da história. Esse fazendeiro estava aberto a compartilhar com seu próximo. O trigo dele não podia melhorar, a menos que o trigo do vizinho também melhorasse. Aqueles que escolhem a paz devem fazer com que seus vizinhos também estejam em paz. Aqueles que querem viver bem, tendem a fazer seus vizinhos também viverem bem. Aqueles que querem ser felizes, tendem a ajudar os outros a encontrar a felicidade, pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. Então sempre faça o seu melhor ao seu redor. Pense nisso. Música Música